Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Os direitos da criança e do adolescente, eles são garantidos por lei desde 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 31 anos neste mês de julho. Pois é, Nicolini, mas você sabe o que está previsto nesta lei? Até que ponto o menor tem responsabilidade por seus atos? Nosso entrevistado desta noite é o promotor de Justiça da Infância e Juventude, Fausto Junqueira. Muito boa noite, doutor. Boa noite, boa noite Sol, boa noite Niki, boa noite telespectadores da Band, estou à disposição. Muito obrigado. Doutor Fausto, eu queria começar perguntando. O adolescente de 1990, hoje é um senhor, tem mais de 40 anos, 45 anos, 50 anos. O Estatuto também envelheceu, na visão de vocês, ou não? Então, Niki, na realidade o Estatuto, embora seja uma lei com 31 anos de idade, ele sofreu várias modificações, mais de 30, ao longo desses 31 anos. Algumas muito importantes. No campo da adoção, por exemplo, em 2009, teve uma mudança muito importante. Mais recentemente, no campo do ato infracional, quando o adolescente pratica algum crime ou contravenção penal, tivemos uma nova lei também que alterou o ECA e assim por diante, ao longo desses 31 anos. Então, a lei foi rejuvenescendo e é assim mesmo que funciona. Nós tínhamos antes do Código Civil de 2002, por exemplo, o Código Civil, o primeiro antes de 2002, era de 1916. Hoje estaria com mais de 100 anos, mas aí já temos o Código Civil de 2002. Mas, ao longo do tempo, ele vai sendo aperfeiçoado, vai sendo modificado. Então, o ECA ainda é uma lei jovem, uma lei forte, muito importante, que mexe com toda a vida da criança e da adolescente, com toda a sociedade e precisa ser cumprido. Esse é o grande desafio, é fazê-lo cumprir. Agora, nesses 31 anos, doutor, algumas mudanças estão sendo anunciadas, inclusive um novo canal de denúncias. Como é que vai funcionar esse canal? Esse canal é para os pais, para as crianças, para a juventude? Como é que funciona? Então, o canal de denúncia é sempre muito importante. Uma grande dificuldade para a defesa dos direitos da criança e da adolescente é a cifra oculta. Ou seja, são aquelas situações que não chegam ao conhecimento das autoridades. Por quê? Porque muitas vezes as violações são cometidas em ambientes restritos, dentro da própria casa, dentro de uma escola, de um clube, onde a criança, convivendo ali com pessoas próximas, acaba sendo vítima de crimes sexuais, de agressões, de violências. Então, é muito difícil vencer essa cifra oculta. Estimativas aí nos levam a crer que cada 10 casos, 2, no máximo 3, chegam ao conhecimento da autoridade. Principalmente em relação a crimes sexuais. Então, disques denúncias, como o Disque 100, por exemplo, esse canal via WhatsApp, são muito importantes. Além dos telefones de Conselho Tutelar, Ministério Público, da própria Polícia Civil, Polícia Militar. Mas esses canais especiais, o Disque 100, por exemplo, é uma ferramenta muito importante. E esse canal mais recente aí, incentivado pelo governo federal também, até por via WhatsApp, acaba sendo uma forma da lei ser cumprida. Porque não adianta ter uma lei muito boa, muito moderna, que oferece punição para o agressor, proteção para a criança, se o fato acontece lá dentro de casa ou dentro de um local restrito e ninguém fica sabendo. A maioria dos crimes está diferente, doutor Fausto? A gente via no começo do ECA, muita questão de trabalho de criança, o que ainda, infelizmente, tem, mas a gente vê hoje em menor número. Mudou o perfil da agressão ao menor hoje? Nick, infelizmente, a gente vai, como diz o criminoso, ele aperfeiçoa também, né? Nós tínhamos, aí sempre tivemos um importante número de violência sexual contra a criança, mas isso tem aumentado, infelizmente, bastante. Os veículos também, mídias sociais, internet, isso foi um incremento também. Hoje, tanto que nós temos crimes novos, que foram inseridos no ECA, lá no artigo 241, 41 A, B, C, D, que são crimes novos, mudanças recentes no ECA, justamente para alcançar esses crimes praticados por via cibernética, onde se expõe crianças, fotos de crianças, crianças em práticas de atos libidinosos, de atos sexuais. Então, infelizmente, houve uma mudança, sim, para pior. Não se deixou de fazer os crimes que nós tínhamos e se acrescentou novas condutas criminosas. Ou seja, continua havendo crimes sexuais, continua havendo agressão, violências. O trabalho infantil ainda é uma realidade em muitos lugares, mas agora tem aí esse meio da internet que voltou a ser, quer dizer, passa a ser um ambiente também propício para a prática de crimes. E dentro dessas mudanças, doutor Falso, a penalidade para o menor agressor também aumentou? Então, o menor agressor, né? Então, é o menor em conflito com a lei. Aí, não é a vítima a mais, a vítima é a sociedade ou é uma outra pessoa qualquer, né? Em 2000, e agora recentemente, a lei do Sinase, em 2012, 2013, houve uma mudança muito importante para que essas medidas socioeducativas fossem executadas de um modo mais adequado, né? Para que, justamente, se obtenha mais eficiência, a partir do momento que um adolescente pratica um crime ou uma contravenção penal, que esse processo transcorra de um modo mais eficiente e que a medida seja aplicada de um modo mais eficiente. Então, houve uma lei que aperfeiçoou o ECA, agora em 2012, no sentido de dar mais, um contorno mais eficiente para medidas de internação, medidas de semiliberdade, liberdade assistida, reparação de dano, prestação de serviços à comunidade. São medidas importantes que o adolescente que pratica um ato infracional, que é o que a gente chama de crime ou contravenção, ele, depois de um processo, tem direito de defesa, advogado, como qualquer adulto, né? E aí, no final, se aplica uma medida dessa natureza aí. E são medidas contundentes, ao contrário do que se pensa, viu? Tem muito adolescente aí que pratica crimes como roubo, por exemplo, e a medida aplicada pode ser uma medida até mais contundente do que do adulto, na prática. Ele pode ficar até três anos privado de liberdade, por exemplo. É difícil para um adulto tomar uma pena que leve a três anos de reclusão. Ok. Doutor Fausto, o Bando de Entrevista vai fazer a primeira paradinha, mas a gente volta em instantes. Não sai daí. O Bando de Entrevista está de volta, hoje falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que completou 31 anos neste mês de julho. E no segundo ano da pandemia, isso teve um impacto. O que causou esse impacto? Hoje o nosso entrevistado é o promotor de justiça da infância e juventude, Fausto Junqueira. Solange. E pegando carona nessa sua abertura, Niki, da pandemia, doutor, aumentaram ou diminuíram os casos de violência contra o menor durante a pandemia por conta aí da reclusão? Então, Sol, Cláudio, é... Puxa vida, a pandemia é uma tragédia mesmo mundial, sanitária, né? E uma tragédia para a criança também, de vários aspectos. E aumentou, né? A violência aumentou, porque, na realidade, considerando que boa parte da violência acontece no ambiente familiar, né? O agressor está ali na família ou está num ambiente fechado, próximo da criança, quando você põe todo mundo junto, a tendência é que esse crime aconteça mais. E é curioso, porque, num primeiro momento, houve uma diminuição dos casos de denúncia. As denúncias diminuíram e depois aumentaram. E aí começou a se perceber que eram denúncias de tempos, de meses anteriores, né? Por quê? Porque a denúncia fica difícil de fazer. A mãe, que normalmente conseguia levar o fato para a polícia, para a justiça, né? Ela estava ali dentro também, trancada, com dificuldade de... E muitas vezes era vítima da agressão também. Infelizmente, são os homens, né? Nós, homens aí, os grandes avessores, né? Tanto da mulher, quanto da criança também. Então, infelizmente, a pandemia, que foi uma crise sanitária, está sendo muito grave, também afetou essa violência de modo muito grande, muito exacerbado. E pior, né? Uma das válvulas de escape era a escola. Com a ida da criança para a escola, muitas vezes ali aparecia as agressões. A justiça tem muitas... Muitas vezes tem parceria com as escolas também, os conselhos tutelares, para que os professores sejam esse canal de escoamento dos casos de violência. A criança percebe a criança com uma mudança de comportamento e tal, puxa ali, aquela situação acaba curando e tirando a criança daquele sofrimento. Com a exclusão da escola, com a dificuldade de dar a criança ir para a escola por conta da pandemia, quer dizer, esses fatos acabaram ficando lá embaixo da panela, né? Embaixo do telhado da casa, né? Agora, doutor, o senhor falou de crimes digitais, pedofilia e pornografia infantil. São casos que, infelizmente, a gente vê cada vez com mais frequência, porque a internet cada vez todo mundo tem acesso, a velocidade da informação é muito rápida para o bem e também para o mal. Como é que o ECA vê hoje a penalidade para essas pessoas? A gente vê que, infelizmente, muitas vezes é difícil manter um pedófilo, um cara que distribui pornografia infantil, atrás das grades, né? Então, na realidade, as instituições, hoje a polícia, né? Ela já está bem desenvolvida nessa área. Polícia e a justiça. Mas ainda é um trabalho muito difícil, porque a internet é um desafio para todos nós, né? O ECA tem crimes importantes, como eu disse, leis recentes alteraram o ECA, porque em 1990 era um outro mundo, né? Não tinha internet. Então, são leis recentes. Não tinha internet, não tinha celular. Sim, tinha. Não tinha celular. Eu não tinha nascido também, viu gente? Era orelhão. Nenhum de nós. Pois é, pois é, nenhum de nós. Então, era assim, era orelhão, era o trote. Então, assim, o ECA, essa parte é tudo novo, né? O Código Penal também foi alterado. Nós temos aí crimes novos também, que tutelam a criança nessa parte da dignidade sexual. Agora, o desafio é estruturar as instituições e a sociedade, para que essas denúncias cheguem, os canais de denúncia, a polícia possa investigar. Há técnicas avançadíssimas de investigação. Hoje os países conversam muito, porque esses crimes muitas vezes são transnacionais. Eles acontecem, além, porque a internet tem um espectro, é preciso também que a família, que a educação aqui funcione também, que as famílias sejam instruídas. Às vezes eu fico, estou lá no Instagram, Facebook, eu fico até gelado, quando eu vejo lá uma mãe postando foto da criança na praia. Essas fotos são editadas, são tiradas, printadas. Depois o sujeito transforma e põe na internet isso de outro modo. É um perigo. Criança não pode ter acesso à internet sozinha. Adolescente também, a partir de uma certa idade, tudo bem. Mas sempre sob a vigilância dos pais. Nunca computador dentro de quarto. A privacidade da criança. Não tem privacidade de criança na internet. Internet é pai e mãe junto, porque é muito perigoso. Há predadores, o nome é esse, predador, que navega na internet com perfis de criança. E nós temos que investigar isso, polícia, justiça, e muitas vezes de um modo também camuflado para conseguir pegar essas pessoas. E pega, viu? Pega aqui na região, já teve muita gente presa dentro de casa, com a família lá almoçando, jantando, e o sujeito lá dentro do quarto distribuindo fotos de crianças para todo lado. E a polícia chega e pega com o computador ligado. Então tem essas situações. Pois é. Perfeito. É importantíssimo. Agora, a gente, é claro que se preocupa em defender a criança e o adolescente da criminalidade, mas há uma outra discussão. A gente tem aqui, pouco mais de um minuto, que eu gostaria de ouvi-lo sobre a maioridade penal. Ótimo. Isso se discute no Brasil com toda essa tecnologia que justamente os adolescentes têm. E aí acesso a um monte de coisa, inclusive a armas, drogas e assim por diante. O senhor acha que o Brasil está maduro, está na hora de se discutir a questão da maioridade penal ou ainda não? Os 18 anos devem ser mantidos? Eu entendo que deva ser mantido os 18 anos. Porque nós temos que aperfeiçoar o ECA em relação a crimes violentos de pessoas com 16 anos para frente. Aperfeiçoar o próprio ECA, as medidas, aumentar o tempo. Essa discussão, Cláudio e Sol, desde que eu estou aqui, desde que eu entrei no Ministério Público, em 1988, existe. Já existia quando fizeram o ECA. A verdade é o seguinte, tem muita demagogia nesse assunto. A violência, crimes violentos praticados por criança e por adolescente, principalmente adolescente, é um traço na estatística. É um traço. É um traço mesmo, é uma coisa mínima. Se você aumentar, diminuir a idade penal, hoje, não vai acontecer nada na segurança pública. Não vai melhorar em nada. Até porque muitas das penas aplicadas para os adultos não são de fato cumpridas. Você tem aí uma substituição de pena. Você tem uma série de benefícios que a pessoa adulta tem também. Ou seja, o buraco é muito mais embaixo e não é só tirar de 18, descer para 17 ou 16, não é isso que vai resolver. O nosso tempo está esgotado, doutor, mas olha que papo sensacional. Muito esclarecedor, né, Solange? Pois é, doutor Fausto, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Band Entrevista e quem sabe continuemos esse papo num próximo encontro. Sim, muito obrigado, estou à disposição. Parabéns, a pauta é extremamente importante. Obrigada. O Band Entrevista volta no próximo sábado às 7 da noite, sempre com temas e convidados especiais. Uma boa noite a todos. Até a próxima.